É, eu acho que, eu falo isso sempre, que além de todo o amor que eu tenho por ele, como meu marido, como meu companheiro, já entre em namoro e casamento há 18 anos, não posso falar dele que eu choro. Ele, além de tudo isso, eu falo pra todo mundo isso sempre, se ele não fosse meu marido, com certeza ele seria meu melhor amigo, porque ele é a melhor pessoa que eu já conheço no meu livro. Verdade. É, a gente ouve essas coisas, eu tava me lembrando do dia do meu aniversário, né, e tinha um show no dia, e é quando eu tava no palco, no final do show já, o pessoal começou a cantar os parabéns, né, os fã-clubes que estão sempre nos shows, e aproveito pra mandar um grande beijo pra todas as meninas do fã-clubes, os amigos que sempre acompanham também, os fã-clubes, né, que a gente tem vários no Brasil. Aí, cantando os parabéns, de repente, é, entrou um áudio de uma música, da música que eu, da minha preferida, que é do Neil Diamond, eu sou fã dele há muitos anos, né, e de repente aquela música eu já achei meio estranho, né. Aí entrou uma homenagem, primeiramente foi um do pessoal da nossa equipe, né, o Vaguinho, que é o técnico de som, que é uma voz muito parecida com a minha falando, né. O pessoal falava um monte de coisa muito bonita, né, dirigindo a todos os amigos, né, da equipe. Aí entrou aquela música, eu achei, né, estranho já, a música já me deu aquele impacto, né. Aí entrou todo mundo falando, a Nelly, minha esposa, meus filhos, cada um fazendo uma mensagem, eu me debulhei em lágrimas, né. Foi muito bonito, foi, eu acho, o aniversário mais bonito que eu passei, mesmo longe da minha família, foi muito emocionante. É, podendo estar perto, a gente dá um jeitinho, nem que seja em fita, né. É, e o show era que é perto de Campinas, em Tapeva, eles estavam aqui e, estavam aqui e estavam viajando, estavam em casa, né. A gente estava viajando. Estava viajando. A gente tinha, assim, achou cada um, e foi, acho que o último dia de show político, né, e aí todo mundo viajando, e aí fez essa mensagem, na fita foi fantástica, foi uma das maiores emoções que eu senti. E uma data importante, né, uma das datas importantes da gente, foi no meu aniversário, quando eu fiz 40 anos. E Chororó não deixa por menos. Descreve pra nós a importância de sua mulher e de seus filhos em sua vida. Definir minha esposa, é, também é difícil falar, porque a gente quando fala da família, a gente se emociona realmente. Eu, eu tenho o maior orgulho dela, porque ela, além de tudo, né, que ela, que ela falou que eu sou pra ela, eu acho que ela é mais pra mim ainda. Porque ser mulher de artista é mais difícil do que ser uma mulher normal, que já é uma barra, né, uma mulher pra, pra conduzir uma família. Porque, na realidade, quem acaba educando mais mesmo os filhos são as esposas, né. O homem tá sempre muito ocupado trabalhando e buscando o pão do dia a dia. E essa incumbência da educação fica mais pra mãe, né. E ela, sobre, como um maestro, né, sobre a batuta dela, as crianças são maravilhosas, a gente ouve muitos elogios. Todas, todas as vezes que as pessoas falam da minha família que, que a gente é, comentam muito, eu me sinto privilegiado, porque falam que a gente é uma família exemplar, que muita gente quer, quer, se espelha na gente como, como família, né. E quando falam assim, eu penso logo nela, porque realmente, se a gente é assim, eu digo, quase que tudo isso é ela. Com a sensibilidade de manter sempre os pés no chão, eles contam o que fazem para viver em harmonia depois de 18 anos juntos. A receita, eu acho que o principal é o amor. A gente se ama demais. Eu acho que quanto mais passa o tempo, às vezes uma jovenzinha que vai casar, alguma pessoa fala, ah, mas eu não sei, casamento, depois acaba tudo, isso fica sem graça, casamento vira rotina, eu não tenho o que falar, porque nesses anos só melhorou. A cada ano que passa a gente se ama mais, a gente é mais unido, a gente vive namorando, quando ele vai chegar de viagem meu coração ainda dispara, ainda tem um friozinho na barriga, eu ainda vou me pentear para a hora que ele chegar, nem que seja de madrugada, para esperar por ele com o maior carinho. Eu acho que o segredo é um pouquinho de tudo. Primeiro esse amor que a gente tem um pelo outro. Depois o respeito. Respeito, jamais. A gente nunca, em 15 anos de casada e 2,5 de namor, nunca a gente se ofendeu. Nem uma ofensa, de maneira nenhuma, nem uma palavra mais forte. O princípio de tudo é que eu acho que as qualidades têm que ser no mínimo 80%, 90%, tem um pouquinho só de defeito, porque acho que o ser humano, todo mundo erra, ninguém aqui é perfeito, tanto o Sândio que a gente está falando da qualidade, todo mundo tem defeito, né? Mas tem que ter esse equilíbrio, a qualidade tem que ser muito mais, para que a gente possa, aqueles 10%, 100%, 5% que sobrar, a gente tira de letra e é assim que leva a vida, graças a Deus, com muita união. E aí eu me espero neles, né? Eu assim rezo para quando eu casar, para o meu casamento ser igual a deles.